Ora então, arrumei o deserto e desarmei os cartões. Ora então, o 760-300-700 outra vez, para fazerem 1000 euros. Até que o nosso prémio de compensação também dá para fazerem. Portanto, tenham a noção, isto é, a viagem no seu total durou quanto tempo? 4 meses e meio. 3 meses e meio para ir e 1 mês para voltar. E só gastaram 1000 euros? Só gastámos 1000 euros e muita boa vontade das pessoas que nos foram receber. Sim, baratíssimo. Sim, baratíssimo, muito mesmo. E 1000 euros com os preparativos também, todo o equipamento das bicicletas. Então as bicicletas também, era a Miclina e a Penélope, não é? As bicicletas eram prestadas. Eram prestadas, a minha era da minha irmã e a do Carlos era de um amigo nosso. Ih, que desprestígio levar a bicicleta da irmã. Ficaram lá a vender, mas... Então, foi para o final, já foi para o final. Nós comprámos o equipamento todo, por isso quando saímos de Lisboa já tínhamos gastos de cerca de 150 euros cada um. E depois fomos fazendo o trajeto todo, entretanto... Há o computador, tinham sempre... Tínhamos sempre o computador. Vocês estavam a ser acompanhados, portanto vocês... Sabiam-se onde é que vocês estavam, sempre? Sim, sim, sim. Mas havia essa garantia que qualquer problema podia ser... Nem que seja por... sim, nem que seja também por telefone e tudo. Há sempre... há telemóvel no deserto? Ah. Há rede? Há rede em muitos sítios, sim, outros sítios não. Mas nós também, como íamos na bicicleta, íamos pela estrada. Há uma estrada a atravessar e, obviamente, essa estrada está também preparada para... Viajarmos. Sim, para as pessoas viajarem. Olha, mas para carregar o telemóvel, como é que era? Anda cá, Camelo, senta-te aí, Zuga. Não? Não, sem problema nenhum. Quando parávamos para comer em algum restaurante, em algum sítio, um café... Pronto, aventuras gastronómicas, portanto, a coisa mais exótica foi a cabeça de cabra, não é? Nesta viagem, sim. Nesta viagem, sim. Depois, temos aqui outra coisa que eu também achei muito bonita, que foi terem estado à conversa com um homem, não é? Sim. Que só falava berber, portanto, não consigo imaginar como é que vocês comunicavam com o senhor que falava berber e vocês francês ou português, mas, pelo jeito, isso foi uma conversa intensa. Foi muito tira, muito tira. Nós tínhamos parado, isso foi na entrada do deserto, tínhamos parado para descansar um bocadinho, vimos um muro e parámos lá à sombra e o senhor apareceu e nós estávamos a comer, tínhamos, sei lá, queijo, tomate e pão, está aí, e estávamos ali só para tiscar um bocadinho e, de repente, o senhor começa a dar com uns gestos, convida-nos lá para uma casa, ele tinha ovos cozidos, tinha coentros, tinha outras coisas e juntámos a nossa comida com a dele, tinha chá e isso, e tivemos ali a conversa e lá estávamos gestos e... E foi intenso? Foi muito giro, foi muito giro e no fim ele tinha um burro, fomos tirar fotografias em cima do burro e quando chegámos ao fim da tarde, fomos acampar a uma praia, estávamos cheios de carraças. Isso sim é radical. Isso sim foi radical, pois foi um exercício de paciência. Depois, houve aqui outro envolvimento com a população vocal, que passou e isto daqui eu acho que vocês correram algum risco. Qual é que é? Que é terem arranjado umas namoradas. Sim, mais ou menos. Pois é, é tudo muito secreto, sim. E então, porque estas... Como é que vocês conseguiram desencatar... Nós ficámos três semanas parados numa terra, que é em Tarfalia. Tivemos mais ali no computador e como o computador era a base do nosso trabalho, enquanto estávamos a tentar arranjar o computador, ficámos nessa terra onde um espanhol arranjou-nos trabalho, mais ou menos, nós estivemos a fazer um blog para ele, um arquivo fotográfico sobre a cidade e mais uns logotipos. Ou seja, nós conseguimos dar-lhe algum trabalho e ele entrou, deu-nos uma casa e um sítio para ficar. Obviamente, quando está três semanas num sítio, acaba-se por se entrar dentro ali do sistema todo. Por isso fizemos amigos e começámos a fazer ali umas amigas. Amigas! Amigas! Mas, corrija-me se eu estou enganado. Lembrando, eu acho que uma coxa é um bocadinho mais, menos, mas não é tão difícil o relacionamento entre mulheres. Há aquela ideia que nas culturas muçulmanas, que as mulheres não se relacionam com estrangeiros. Isso não é nada bem visto. Pois, não é nada bem visto e aquilo era tudo... E podia ter dado um grande problema. Podia. Aliás, nós fomos... Aliás, vocês enfiaram-se lá em casa. Pois. Elas tinham... Havia uma delas que tinha uma casa na... Isto era Tarfaia, que é uma terra pequenininha, mas a 150 km é Laiún, que é a capital da Sara Ocidental. E havia uma delas que tinha uma casa de família lá. E elas estavam lá, a passar um fim de semana ou isso, e foi quando nós nos fomos embora a Tarfaia, então fomos lá ter com elas um dia à noite. E estávamos lá normalmente, para a conversa, e elas tinham feito jantar e não sei quê. E de repente começam a bater à porta, e era um tio, pá, porque os pais tinham ido para um jantar no deserto, uma festa, qualquer coisa. E então eram o tio e a tia e a família que apareceram de repente. É para ganhar o presente em casa, lá dentro de casa. E tivemos de sair pelas traseiras com os sapatos na... Os sapatos não, nós estávamos descalços, depois foram elas que nos foram dar os sapatos lá fora e foi assim o cabo. Eram giras? Eram giras, era, era muito bem. Muito bem. Ora, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Bom, finalmente chegam a Dakar, não é? E depois... África mesmo, como é que é? Sim, sim. A África mesmo, a sensação de entrar em África foi até na Mauritânia, que foi uma surpresa. Aquela África negra, aquela ideia que se tem, foi quando chegámos à Mauritânia. Mas depois quando entramos no Senegal, então aí entrou-se mesmo porque acaba o deserto e começamos a entrar na savana, que é uma savana ainda muito seca. Mas aí já é muito giro porque já é as tribos mesmo e as pessoas querem tudo. Pedimos as bicicletas, por exemplo. Nós íamos a andar e as pessoas... Nunca vos roubaram? Que é uma coisa... Não. Nunca vos apreciou nada? Não, na Mauritânia houve uns miúdos que nos levaram uns pacotes de bolacha. Mas miúdos pequeninos e nós nem reparávamos. Mas o material, o computador, máquinas fotográficas, nada? Não, nada de todo. Foi muita sorte ou...? Foi estar atento e foi, se calhar, também um bocadinho nada de sorte e foi o facto também que as pessoas normalmente não são, quer dizer, não são ladrões. Obviamente, se formos para um sítio muito turístico em que chegámos de autocarro, nós quando viemos para cima foi quando apanhámos mais stress desse género porque... Quando viemos para cima é quando restaram a Europa. Exatamente. Porque, obviamente, se uma pessoa vai num autocarro e chega a um ponto turístico, chega a Gadir, estão lá as pessoas que já estão à procura do turista. Claro. Porque são já pessoas que não interessam. Claro, claro, claro. Mas nas aldeias e nas viagens... Pois, quatro meses e meio, dois amigos, não ficam fartos um do outro? Não... Não ficam, não se zangam um com o outro, não houve discussões... Não há... Deve ser complicado. Há uma discussão ou outra, mas nós, basicamente, também já tínhamos muita experiência de viagem, nunca um com o outro, nunca tínhamos viajado um com o outro, mas também já depois já temos alguns esquemas para nos protegermos disso. Por isso, quando estamos a portar lá durante o dia, não vamos sempre juntos, às vezes vamos separados. Quando estamos nos sítios, também não temos estado sempre no mesmo sítio. E, por exemplo, as tendas, aí foi uma coisa que nós fizemos questão, em vez de levar uma tenda, era levar cada um a sua tenda... Uma tenda que era para adorar alguma privacidade. Exatamente. Olha, só quero saber o que é que aconteceu com o BITOC, que foi o BITOC depois do norte e o estudo, não é? O BITOC... Ou seja, lamentaram o orçamento com o BITOC. Eu acho que foi um BITOC, exatamente. Porque, quando voltámos, voltámos à boleia com os caminhões portugueses que vieram de Casa Blanca. E que foi excelente, nós achávamos que já íamos ultrapassar o orçamento, porque em Casa Blanca já quase não tínhamos dinheiro, mas com essa boleia... Mas não há uma sensação de aflição? Não tínhamos dinheiro? Não, nós tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro, se fosse preciso. Sim, tínhamos o nosso ponto de honrar aos mil euros, mas, se fosse preciso, tínhamos o dinheiro. E quando deu o BITOC? E depois, à entrada de Portugal não assistimos, e já estávamos com a cidade de comer um BITOC, e, portanto, com o BITOC shelter pessoas mil euros. Não sei. Um aplauso para os olhos. Obrigada. Muito obrigada. Ora, férias baratinhas, quatro meses e meio. Não se pode dizer que com pouco dinheiro não se faz coisas. Ora, muito bem. 760, 300, 700, naturalmente palmistas. Vamos lá.